CENTENTO SOM PRODUCTIONS É bom sonho, não é caro, é bom sonho É bom sonho, bom, é esse momento E tão difícil, e que nada é fácil Para mim é não é caso, não é caro Não é bom, é combustível Tu és amável, tu és amável Não é mundo, é bom sonho Não é casa, é bom sonho Não é caro, é bom sonho É bom sonho, não é mundo, é bom sonho Não é casa, é bom sonho Não é caro, é bom sonho É bom sonho É bom sonho I just wanna kiss you Let go Oh Baby Fica à vontade A boy única queen Cuidando felicidade Cabeça é mais ninguém Aleve e pô queen Cá não faço promessa Homem que dá face promessa Cá se vê face surpresa Cá não chamo nem princesa Foi mais que princesa Ó minha voz desbatida Luz de mentida Palavras que é suficiente Pra descrever minhas sentimentos Bombar em minhas pensamentos Desquecer o impossível Nenha mundo e a bolsão Nenha casa e a bolsão Nenha caro e a bolsão E a bolsão Nenha mundo e a bolsão Nenha casa e a bolsão Nenha caro e a bolsão E a bolsão Nenha mundo e a bolsão Nenha casa e a bolsão Nenha caro e a bolsão E a bolsão Nenha mundo e a bolsão Nenha casa e a bolsão Nenha caro e a bolsão E a bolsão